Que tipo assim, eu coloco pra câmera de fora, eu não consigo mover pelo teclado, tá ligado? Não sei porquê, véi. Qualquer dia eu tiro uma foto da minha casa aí, você vai sentir dó e vai querer comprar um seta franca. A casa dele tem, só o banheiro tem seis. Isso. Ô, mano, na moral, trabalhar com o negócio de jogo na terra de sete gosta de trabalho aí deve ser muito massa, véi. É bom, trabalhar com o bagulho que você... Ah, mano, todo trabalho é cansativo, véi, todos, véi. Mas pelo menos você trabalhar com o que você gosta já é dos 500, é igual eu trabalhar com o YouTube hoje, nossa, isso é a melhor coisa que tem, véi. Calma, louco. Tem cara caindo aqui agora. Ó o filho, é muito louco, véi. Você só podia morar assim no Brasil, né, pra você poder ir pra lá na BGS, sei lá. Não, mas a partir do ano que vem eu já vou, mano. Nem que seja pelo meu próprio bolso, mas eu vou ficando aí, véi. Tá ligado? Esse ano é porque eu tinha muita coisa pra arrumar aqui, véi. Não deu pra mim, tá ligado? Eu gastei muito dinheiro, montei um setado na minha mulher e tudo e gastei uma grana na porra. Mano, que vem eu vou. Tem cara aqui, tem cara aqui, galera. Deixa eu bombeir o mundo lá. Peguei um aqui fora aqui no final. Eu acho que acabou. É, bote? Massa demais na ponta, mano. Peguei um aqui fora aqui. Catei uma carinha aqui. Mano, eu ia fazer o campo pra 20 pessoas, mas deu tanto time, deu tanto time que eu não sei o que eu vou fazer, gente. Eu acho que eu vou fazer várias chaves, tá ligado? 20 pessoas ou 20 times? Não, 20 times com 4 pessoas, mas 2 reservas, né? Mas deu 80 inscrições, véi. Olha, eu te falar aqui é normal, cara. Sempre tem bastante inscrição. Você que sabe quantas pessoas você quer botar. Eu vou ver como que eu vou organizar isso aí, não tô analisando. Vai tu começar a namorar agora. Vai dar certo. E... Paraca na próxima me chama, testa de ir no estudo 17, 17, 17, 17. Ô, como é que vai funcionar o negócio do Call of Duty? Vocês vão cuidar também, ô, Jean? Call of Duty? Não, não tô sabendo de nada. Felizmente. Queria jogar. Tá aí, eu fui. A gente vai lançar o Call of Duty na tela. Um 30 aí. É, como se fosse Call of Duty. Aqui, Fuse? Tá aqui, ô, mano. Mas tem um outro joguinho lá que tá aparecendo lá. Você vai gostar, acho. Vai aparecer novidade, então? Animais ahead! Aham. Aí sim, ô. Show de bola. Filho dos Ucrílios? Exato. Poroca aí, galera. Notícia na mão do guerreiro. O Jean é um guerreiro que resolve todos os problemas da Tencent. Se ele falou, tá falado. Jogilo Rabel do Caramelo. Aí, ó. Novidade aí, galera. Novidade aí, galera. Spoilers. Spoilers. Spoilers na live. Spoilers na live. Spoilers na live, galera. Direto da... Direto da fonte. Direto de la fonte, galera. Eu recebi uma prova muito baixa, tá ligado? Eu já tenho a InsinCraft que paga bem pra caramba. Aí eu... Cabeu que eu nem fui, velho. Na época que ele chamou também, tava muito zoneado lá, mano. Tava ruim a qualidade, tá ligado? É, no Twitch tá bem melhor, mano. Hoje eu não sei como... Ah, não. A qualidade da Twitch é fenomenal, velho. Eu adoro fazer live pela Twitch só por causa disso, mano. Eu sou chato com esse negócio de qualidade, tá ligado? Tem que ser mesmo. E a Twitch, velho. Nossa, quando eu assisto live pela Twitch eu fico até... Fico até feliz. A qualidade da live é tão bonita, velho. Ah, o YouTube caiu ontem e tava no meio da live, mano. No meio da live o YouTube não caiu do nada, velho. Bicho que isso, velho. Que bagulho é esse, mano? O mundo vai acabar. Sem YouTube acaba o mundo, velho. Aí a galera fez um monte de meme lá. Nossa, velho, nada... Vi uma notícia que... Sabe qual site que subiu quando o YouTube tava lá, não? Qual? O Pornhub. Ah, mas esse aí tá sempre em segundo lugar, né, mano? Quase que eu abri uma live lá. Falei, vou abrir uma live lá no Pornhub. A mulher já... Caramba, caramba, metendo com a spreader frete. É só colocar a hashtag Twitch que aparece o link da Twitch, galera. Quem quiser assistir por lá, a qualidade lá é show de pôr, então. Ah, Twitch também é. Twitch.tv barra baracadinha. É, passou. Que isso, mano? Beleza. Beleza, então, viu? Vai matar a gente do time mesmo. O que é isso? Tá aqui. Tá aí não, mano. A voz dos dois, mano. Essa falação é na sua casa aí, moleque, mulher, conversando com criança. Não é que não. Tem criança mesmo. Tô vendo aqui no score aqui, viado. Vou passar a fuzzi. E cima? Vou passar a fuzzi. Tá dentro. Tá dentro. Tá aí dentro, baraca. Vou fazer uma lotada aí. Opa, não. Tá aí dentro. Sai, pô. Sai, pô. Meu Deus. Meu Deus. Tá onde que ele pegou vocês, mano? De onde eu quero atirar vocês, Sinabi? Como que o cara pegou o Sinabi aqui, véio? Ô, Sinabi, como que esse cara te pegou aqui, Sinabi? O fuzziu tá aqui. A molotov fuzziu entrou na frente, viado. Aí ela desceu aí. Não sei como. Bugadona. Meu Deus. Olha o microfone do fuzzi. Ô, ventilador. Ventilador, véio. Caramba. Entendi que foi nada, mano. Entendi nada. Como é que aconteceu ali, véio? Entendi que foi nada. Se você fala que eu entendi, eu tô mentindo. O fuzziu subiu, mulher passou pelo fuzziu, desceu, matou o Sinabi. Entendi nada, véio. Entendi nada, nada. Bora, vambora, 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 vambora. Tá caindo direto, ô fuzziu? Sei lá, véio. O fuzziu nem passando o carro não tá. Fica só mutado, véio. Como é que é jogar desse jeito, porra? Tá com esse ventilador na cara. Lógico, mano. Ou você fica com uma zoada do caramba, ou você fica mudo. Aí não dá pra jogar assim, não, véio. Foi direto, fuzziu? Eu tô mutado. Eu não vou ficar com o negócio só atrapalhando, não. Foi direto, fuzziu? Você finalizou. Não foi eu que matei, não. Bora, 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 bora. Foi direto, eu matei. Mano, mas ela tava junto com os caras do outro time. Será o carro do gás aqui? Mas, cara... Tem um meidão aí, tá, né, cobre. Eu fiquei mentindo. Alô, louco. E aí E aí E aí E aí E aí E vocês E aí E aí Olha o drop onde tá, viado. Nossa, lá na praia. Mãe, quem que esse guerreiro tá atirando aí, véi? Achei alguém lá na cidade, mano. Deve ter. Opa. É isso aí. O trocantilho entre eles. Ó, na esquerda tem outro já, ó. Dando de volta. O cara é só sniper, só, meu amor. Vem em mim, véi. Lá na esquerda tem um dandinho de volta aí. Muito obrigado. Ai, tomei as costas, tomei as costas, tome as costas. E é direito, pão, dói. Passa um carro atrás da casa. Olha o carro atrás da casa. Morre de esgrama. Pô, o cara não morre, não, véi. É o pau do embatido, velho. Desgranada, hein. Tem duas bombas dentro, tem duas bombas dentro. Duas. Sobe não, fuso. Sobe não, fuso. Tem mais uma. Aí, pegou. Ele me deu um. Ele me deu um, fiat. Os dois. Errou. Errou. Enemies ahead. Eu tô na pedra, na direita, na direita. Aí? Aham, acho que tinha um cara lá, se não me engano. Ó, tem um carro passando à esquerda, ó. Tem um carro passando aqui, ó. Enemies ahead. Olha lá, Pandora, botou a cabeça lá atrás, ó. E bem, olha nele, só. Ele vai ter que pegar seis. Entendi. Bora, bora, bora. Eles vamos refugiar esses caras. Ah, não vai nada. Falta um minuto, velho. Falta muito tempo. Olha, três tiros no carro que não caiu. Seguiu, senhor Alvista? Seguiu, senhor Alvista? Olha isso, mano. O Pandora tá ficando em cima da baraca, em cima. Mano, o cara, o cara trancou três tiros no carro dele. Velho, o cara é morto, velho. Não, o cara é morto, mano. Eu dei juros, eu cinco tiros nele, velho. O mínimo. Não, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí, senão. Vai em cima. Ô, Pandora, vai em cima. É embaixo também, eu acho. Onde ficou? Onde ficou? Onde ficou? Onde ficou? Na minha frente. Na muro. Pulou, pulou. Fudeu pra dentro. Outro pulou. Um não muro e o outro pulou. Vai, vai. Vem tu pra casa aí, vocês dois. Porra, ninguém vai... Um dá o pulo. Acho que não dá pra salvar o pulo. Vamos morrer tudo aí, baraca. Salvar o pulo. Vai, salve o pulo aí. Acabou. Acabou. Pulou. Já eram os dois. Tá roxando aqui na casa. Tá roxando aqui, tá roxando aqui. Bora. Aqui na smoke. Viu, baraca? Tá mexendo. Lá no galão, naquele negócio de combustível ali, ó. Só dois que falta. Puxa nisso, pô. Só dois. Não tá caído. Só tem mais um. Não, não tá safe, porra. Esse que não... Fora da safe. Mas só dois. Só falta um. Vamos acabar o jogo logo. Falta dois, mano. Tem seis mil. Então, mas já deve ter levantado, mano. Agora sim, como? Deixa eu ver o que tem. Deixa eu ver. Já era. Já era, bebê. 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 Legenda Adriana Zanotto